Música O Speed Mentoring é um programa que visa potencializar uma ideia de negócio. Então inicialmente são 50 horas de atividades entre oficinas, mentorias, nós temos um bate-papo com especialista que a proposta é exatamente desenvolver a ideia de negócio que as pessoas participantes trazem para o programa. Então nessa edição, estamos iniciando hoje com o tema de soluções para acessibilidade. Todos os programas, eles têm um tema pré-definido de uma área. Então nós já rodamos esse ano de esportes, já rodamos um específico para mulheres na área de tecnologia. Teremos os próximos, as próximas edições serão Educação, Negócios de Impacto Social, Smart Cities e Audiovisual também. Eles estão iniciando e normalmente ainda tem uma ideia necessária, a validação. Então a proposta vem muitas vezes da experiência que eles têm ou na área ou experiência pessoal. que passam por alguma situação daquele tema, no caso de soluções para acessibilidade ou a pessoa com deficiência e tem uma ideia de negócio. Ou porque na família, ou porque visualizou ou passou por uma experiência e viu uma necessidade de criar um negócio para aquele público. Então eles começam desenvolvendo, trazendo essa proposta e a partir das atividades, das oficinas, eles vão adequando essa ideia para que ela tenha potencial de se desenvolver e se transformar no negócio. Acho que um ponto importante do debate foi também o que muitas vezes na sociedade é um desconhecimento de como se relacionar com uma pessoa com deficiência. Então a pessoa não sabe como conduzir um cérebro, como conduzir um cadeirante, de como lidar. Para quem não convive é muito difícil realmente entender. Então um aspecto profundo que a gente tem que trabalhar ao pensar em soluções e negócios é de como conviver com a pessoa com deficiência, quais são os seus anseios, quais são as suas necessidades. Então esse foi bom o debate, esse desafio de pessoas com experiências diferentes que participaram desse encontro, mostrando de que forma a gente pode melhorar a vida de todos sem excluir ninguém. Nós temos que trabalhar para todos, todos são seres humanos, são cidadãos, que têm todos os direitos como qualquer outra pessoa. O que a gente percebe na verdade é que ainda há desafios do ponto de vista das políticas públicas e aí há um espaço de oportunidades para oferecer serviços que sejam inovadores, mas que atendam a todas essas pessoas, em especial as pessoas com deficiência. Eu trouxe inicialmente uma ideia para fazer um portal de acessibilidade para deficientes auditivos, onde houvesse inclusão total. E desse projeto, quando você inicia, isso acabou virando uma plataforma educacional com ambiente virtual de aprendizagem diferenciado, onde o deficiente auditivo pode ter mais facilidade de aprendizado, onde o uso da Libras tem um conforto maior, melhor, enfim, mas também para o deficiente visual. O Speed Mentor traz uma imensa qualidade de network. Você tem pessoas já envolvidas no mercado ou pessoas que facilitam o seu envolvimento e acesso ao mercado. E o Speed Mentor dá essa oportunidade de você desenvolver e ter o contato e as respostas de pessoas, que pessoas importantes no meio que possam validar as suas hipóteses ou possam te ajudar a promover essas oportunidades. Esse programa é uma porta de entrada. Então, a partir daí, ele tem a possibilidade, ao final do programa, continuar com as mentorias. E as mentorias podem ser específicas para cada necessidade, ou de marketing, ou jurídico, ou o próprio desenvolvimento do modelo de negócios. Ele pode também propor que o projeto seja submetido para a incubadora, então há uma análise, e esse projeto pode ficar incubado aqui durante cinco meses, até com a visão de dar mais estrutura para esse modelo. Ou, simplesmente, se ele já tiver a condição de ir para o mercado, a gente tem outros programas, Startup SP, que também já atuam com negócios mais estruturados, mais na fase já de validação e de tração. Obrigado. 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 Obrigado.